É pessoal, estamos de volta, estou com um problema sério gente, eu não sei se com esses dois dias de chuva contínuo o meu aparelho celular, não sei, não posso dizer que deu problema, mas ele não está aceitando o carregador, não está aceitando o carregador, está dizendo que está com a entrada USB úmida, eu já tentei, eu parei para almoçar, tentei carregar de todas as formas, inclusive na tomada e não consegui, então eu estou ficando sem bateria, estou com 8% de bateria e o problema é ficar sem bateria, o problema é se o aparelho der problema né, aí eu estou na roça, Gente, como eu falei para vocês, foi muita chuva, ontem eu coloquei uma, como é que se diz, sabe aquele surfilme que a gente usa em comida, quando eu saio de casa eu coloquei, mas hoje eu não tinha como colocar porque a de ontem danificou e aí hoje eu saí, mas ontem ele molhou bastante também, aquilo ali não resolve nada né, Então, eu não sei gente, se ele deu problema, eu estou, agora a chuva maneirou um pouco, eu estou dando um tempo para ver se, 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 se ventila, se melhora para poder eu, eu carregar ele, eu espero que sim, Porque se não, meu Deus do céu, mais um problema, é que, é que eu, nossa, é, essa chuva me desanimou muito gente, é, não é a chuva assim, sabe, vai, tipo assim, Eu me programei assim, ah, vou eu sair, mesmo que eu saia com chuva, ou que, acho que já começou a chover de novo, É, ou pegue chuva no meio do caminho, a gente já está esperando isso, agora, eu saí com chuva, 24 horas depois, continua com chuva, Já estou no terceiro estado, e a chuva, tu é doida, não dá para entender isso não, viu, Pior de tudo, calor, é, frio, chuva e frio, meu Deus do céu, eu estou, eu parei para almoçar, eu comecei a tremer, de frio, Parte da roupa molhada, que, essa bota, não sei o que, e acha isso aqui que eu comprei, que eu vou, é, aquela história, Deve vindo e aprendendo, né, na primeira viagem, assim, de uma, longa, uma magnitude dessa daí, que eu estou fazendo, É, com certeza, alguma coisa ia, ia ficar de aprendizado para a próxima, e é isso, É, Estamos a 355 km, para deixar o estado de, o Espírito Santo, Eu acredito, que eu vou dar uma engasgada, ali, em Vitória, Porque, Esse perímetro urbano, né, Sempre dá uma engasgada, eu não sei, eu não, Acho que a BA 110, 101, Passa, no perímetro urbano mesmo, Se passar, eu estou na roça, aí vai, Aí vai, Me atrapalhar, mais um, atrasar, né, mais um pouco, Mas, é isso, gente, Como vocês podem ver aí, ó, A chuva parou um pouco, E, E, eu vou aproveitar para estar gravando aqui, Porque, Você já deve estar, Devem estar cansado de ouvir falar, Né, de chuva, de chuva, de chuva, Mas, é o que temos para hoje, Aqui, ó, aqui, Tá bom, E, tá, Maravilha, Pena que é mão, Mão contínua, Se fosse mão, Ou melhor, Acho que é mão dupla, né, É mão dupla, Isso mesmo, Se fosse duplicada, Seria maravilha, Dava para render muito mais, Mas, aí, Quando tem esses caminhão aí, Aí, Atrasa um pouco, Bom, eu almocei, Eu paguei, Eu não, Nem filmei nada para vocês, Não estou com muito ânimo, Não, Porque, Sabe, Você, Tira a capa, Coloca a capa, É, Mas, Eu almocei, Em, Esqueci o nome da cidade, Mas, Eu vou ver se eu acho aqui, E, Deixo aqui escrito para vocês, É alguma coisa do sul, Aqui no Espírito Santo, É, Aí, Não, Não vou lembrar não, Estou tentando lembrar a cidade, Mas, Não vou lembrar não, Aí, Eu almocei lá, E, Paguei 21 reais, O prato 18, E uma água 3 reais, Bem, Uma comida muito boa, Comida boa e barata, Porque lá no Rio de Janeiro, Ontem, Desculpa, Tá gente, Eu não vou cortar isso não, Vai ficar aí, Quem quiser, Quem não gostar, Me desculpe, Mas, É, No Rio de Janeiro, Ontem, Em Casimiro de Abreu, Eu paguei, Dezenove reais, No, Dezenove reais, No, No, No prato feito, Uma comida ruim, Gente, Parece que, Aquela comida que, Que, Eles, Requentaram, Sabe, Comida ruim, Ruim mesmo, Ruim, Cara, Aí, Eu paguei, Dezenove reais, E com, Um refrigerante, Foi pra, 24, Aí, Quando foi, Porque eu não tinha almoçado, Ontem, Né, Aí, Por isso que eu, Teve que jantar, Mas, Quando foi, Hoje, Eu almocei, Justamente pra isso, Porque a noite, Acho que, As comidas mais, Passadas, Entendeu, Né, Todo lugar que você, Acha, Restaurante, Que faz a comida fresca, Assim, Pra servir almoço, Almoço tudo bem, Mas a janta fresca, É um pouco difícil, Aí, Eu fui falar da chuva, Olha ela lá, Nas montanhas lá, Tá esperando, O boca aberta aqui, Aí, Rapa, Maior, Eu não quero, Vim por essa, 101, Por tão cedo, Não vai me deixar saudade, É, Assim, A gente tem que, Aprender uma coisa, Na vida, Nunca, Vá por cabeça, Dos outros, Não que ninguém, A tenha feito, A minha cabeça, Mas, Os boatos, Que é comum, A gente ouvir, É que a 101, É mais duplicado, Que a 116, Tá, Tá bom, Vou fingir, Que acredito, O problema, Não é nem isso, O problema, Gente, É, Aqui, 60, E uma pista, Perigosa, Nessa região aqui, Do Espírito Santo, E você não rende, Porque os caminhões, Ó, 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 Aqui, Assim, Ó, Meu Deus do céu, Espero que o irmão, Aí, Não tenha se machucado, Mas, Gente, É, Aqui, Ó, Eu vou falar uma coisa, Pra vocês, Eu passe, Eu, 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 Eu rodei, Quatrocentos, Quatrocentos? Ah, Não tô lembrado, Não, Da distância de São Paulo, Pra Rio de Janeiro, O estado de São Paulo, Não viu um acidente, Rodei o Rio de Janeiro, Passei por dentro da cidade, Não viu um acidente, E, E, Aqui, Ó, No Espírito Santo, Já é o quarto, O que eu vejo, Aí, Ó, Quarto, Tudo bem, Faz jus, Faz jus, A, O limite de velocidade, E a peleculosidade das vias, Isso aí é nítido, Mas, É, É complicado, Acho que eles estão duplicando, Aqui, Tá vendo aí, Tá em obra, Parece, Né, Gente, A gente, Essas BR, BR-101, 116, Eu nem falo das outras, Mas, Essas BR, Gente, É, Desde quando, Existe Brasil, Acho que existem essas BR, De modo grosso de falar, Né, Que é muito antiga, E, 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 Não é duplicado, Entendeu, É uma vergonha, Uma coisa dessa daqui, Gente, É uma vergonha, Mas, Mas, É isso, Fazer o que, Né, Aqui, Agora, Já duplicou, E, Eu vou, É vazar, Essa perua aí, Ela não deu certo, Tá vendo aí, Eu tava ligado nela, Porque ela não ia ficar atrás do caminhão, Entendeu, Aqui ó, Mas, É trechos duplicado, Não sei se o áudio, Tá ruim aí, É, São trechos duplicado, No entanto, É por pouco, Pouco perímetro, Entendeu, Aqui ó, Já acabou, É pelo menos, Passamos os caminhões, Já ajuda bastante, É pessoal, Quero, Bater um papo aqui, Com vocês agora, É o seguinte, Tem muita gente, Que tem receio, De viagem, Né, De viajar de moto, Ou até de carro mesmo, Conheço muita gente, Que tem carro, E tem medo de viajar, Gente, É, Tudo na nossa vida, Em qualquer situação, Seja, Tanto numa viagem, Quanto em uma, Simples tomada de decisão, Você tem que ter responsabilidade, E, E é o seguinte, Eu, Hoje eu tô realizando essa viagem, É um grande feito, Pra mim, Um feito assim, Pessoal, Entendeu, É, Eu amadureci muito, A ideia de, Se eu vim ou não, De moto, Entendeu, Eu sempre vim, Mas nunca fui de moto, E, E, E o que é que acontece, É, Se tem alguém aqui, Que tem essa dúvida, Se vai ou não vai, De, Viajar, Se eu de carro, De moto, Enfim, Pare, E se responda, Uma pergunta pessoal, É, Você tem que se fazer essa pergunta, E você responder, Ser sincero na resposta, Você é capaz, De fazer essa, Essa, Essa viagem, Se você, Responder sim, Meu amigo, Mete marcha, Se você, Ficar inseguro, E, Responder não, Não faz, Porque, O que eu quero dizer com isso, A gente, Tem que fazer o que o nosso coração, Pede, As vezes você tem a vontade, Mas o coração, Não pede, Entendeu, Eu, Eu acredito muito assim, Nessas questões, De você, Tomar pra si, Só, Si próprio, Né, É, Se você acha que é capaz ou não, Porque tem muita coisa, Tem até, As pessoas costumam falar, Ah, Você, Eu sou capaz sim, É, Nunca diga que a pessoa é incapaz, Entendeu, Não gente, Ser incapaz, Passar pra cá, Pra diminuir, Aqui, Que eu sei que eu tô no perímetro urbano, Aqui é radar, Em cima do, Em cima de radar, Então assim, A pessoa ser incapaz, Isso não faz da pessoa ser, Isso não diminui a pessoa em nada, Entendeu, Mas, Mas, Tem gente que, Sente as dores, As dores, Né, Vai lá dizendo, Quando, Fala que a pessoa é incapaz, Eu, Eu, Por exemplo, Eu sou incapaz em uma série de coisas, Entendeu, É por isso que, Que, Eu vou, Ficar ofendido, Não, Se a pessoa chega pra mim, Um especialista em eletrônica, Eu não conserto, Eu não conserto, Eletrônico, Um exemplo, Aí o cara chega pra mim e fala assim, Ah, O cara que é da área, Né, Que trabalha no, Gente, Tá tendo alguma coisa pra trás, Eu não passei por nada, Que eu me lembro, Porque o que passou de polícia, Aí pra, Sentir do Rio de Janeiro, Mas então, É, A pessoa, Aí o técnico de eletrônica, Chega e fala pra mim, Ah, Luca, Você é incapaz de consertar, Um, Um aparelho celular, Sei lá, Um aparelho de televisor, Eu vou falar o que pro cara, Eu vou achar ruim, Você tá entendendo o que é que eu quero dizer? É, Pessoa ser incapaz, Não, Não diminui a pessoa em nada não, Gente, Entendeu, É só você lá, Ir e ler, Ir e ler a, A conjugação do que é incapaz, Entendeu, A conjugação não, Desculpa, O significado, Então é isso, Entendeu, Então é isso, Gente, Eu acho que aqui já é vitória, Eu, Eu acho, Não sei, Mas eu sei que é uma cidade um pouco desenvolvida, Ou melhor, Bem desenvolvida, Beleza? Então é isso, Gente, Vitória que eu falo, É vitória do Espírito Santo, Tá, Gente, É, Então, Gente, É isso, Eu vou ficando por aqui, Esse era o nosso, Bate-papo, E, Fui! Vamos lá. Vamos lá.